Preste bem atenção nesse vídeo. Você está sendo enganado pela mídia esquerdopata. Se você ama o seu país, sua família, se você ama os valores cristãos, você está sendo enganado. Pois é, compartilhe esse vídeo com seus familiares, nos seus grupos de debate político, para que mais pessoas saibam que a mídia esquerdopata, Folha, Estado de São Paulo, Globo e toda a sorte desta mídia desgraçada, satanista e comunista, estão te enganando. E eu vou mostrar aqui. Pois bem, esses dados são dados oficiais do John Hopkins University e hoje é dia 22 de abril, os dados estão aqui, para quem quiser ver. Pois é, nos Estados Unidos, morreram 570.082 pessoas. Então, vamos jogar na calculadora. Qual é a população dos Estados Unidos? 328 milhões. Prestem bem atenção nos dados. Isso representa 0,1%, 0,17% do número de mortes. Vamos notar isso? Prestem atenção. Estados Unidos, 0,17% do número de mortes. Vamos continuar? Bem, e quem mais tem aqui? Brasil. Vamos ver o Brasil? Que a mídia esquerdopata está falando que aqui está descontrolado? Está bem. No Brasil morreram 381.475 pessoas. 381.475. Vocês estão vendo aí, né? Pois bem. São dados do John Hopkins. Não é dado da minha cabeça, não. O Brasil tem 211 milhões de habitantes. 201 milhões de habitantes. Aí, ó. 0,18% no Brasil. Olha quanto que nos Estados Unidos. 0,17%. Pois é. Um país muito mais desenvolvido que o nosso. Vamos ver os países? Espera aí. Espera aí. Vamos ver os países. Itália. Opa, aqui antes vem o Reino Unido. O Reino Unido fica lá na Europa. Então, quer dizer, melhor qualidade de vida. Vai ter um índice menor do que o do Brasil, com certeza, né? Então, tá. Reino Unido, está aqui. 127.597 mortes. Vamos lá. Opa, 127.597. E a população do Reino Unido, é? A população do Reino Unido, está aqui. 66 milhões. Então, vamos lá. 66 milhões. Ah, 1,9. Maior do que a do Brasil. 1,1. 0,19%. Reino Unido. Vamos escrever aqui. Está aqui, ó. São dados do John Hopkins. 0,19%. Maior do que o número de mortes no Brasil. Tá, vamos continuar? Essa mídia desgraçada, comunista, esquerdopata. Vamos continuar. Itália. Opa, na Europa também. Vamos ver, Itália. Aqui, ó. 118 mil. Né? 118 mil. 357. Qual que é a população da Itália? Vamos ver. Itália. Onde está? Aqui. 60 milhões. Então, vamos colocar aqui. 60 milhões. Né? 1,9%. 0,19. Melhor dizendo. Quer dizer, maior do que a do Brasil. Tá. 0,19. Vamos ver só mais um da Europa? Só mais um, né? Porque se é na Europa, está melhor que no Brasil, com certeza. Né? Porque a mídia não fala dos países da Europa, só fala do Brasil. Vamos ver a França. França, né? França, altamente desenvolvida. 102 mil. 323 mortes. Cadê aqui a França? População da França. 67 milhões. Ah, 67 milhões. Pois bem. 0,15%. Pois é, 0,15%. França. 0,15%. Eu acho que já deu pra vocês terem uma noção do que eu tô falando aqui. Os esquerdopatas, o UOL, Folha de São Paulo e toda essa desgraça, Carta Capital, essa desgraça dessa mídia comunista, satanista, está falando que Bolsonaro é o culpado. Mas veja os números do Brasil. Mas veja os números do Brasil, 0,18%. Estados Unidos, que é muito, é a maior potência do mundo, 0,17%. Reino Unido, maior. Itália, maior que o Brasil. França, 0,15%. Perto do Brasil. Se Bolsonaro é genocida e os números não mentem, logo, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, esses países desenvolvidos, têm governos genocidas também. Querem empurrar a gente, goela abaixo, achando que nós é burro, falando que Bolsonaro é genocida. Mas então os governos dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália, da França, que são países desenvolvidos, são genocidas também. Parem de mentir pra nós, seus satanistas, parem de mentir pra nós. Sabe o que é mais interessante? Eu tava vendo aqui. Ai, Deus. Aqui, ó, a China, né? O país mais populoso do mundo. Sabe quantas pessoas morreram na China, pessoal? Olha aqui. China. 4.845 pessoas. O país mais populoso do mundo. 4.845. Olha quanto que dá isso aqui, gente. É palhaçada. Um, quase 1.4 bilhão. É o país mais populoso do mundo. 1.4 bilhão. Olha aqui, gente. Olha aqui. Sabe o que isso significa? Olha aqui. Olha aqui. Vou colocar a China aqui pra vocês terem uma ideia. China. Ah, pelo amor de Deus. Tá achando que nós somos quem é idiotas? Isso aqui significa que na China morreu 5 mil vezes menos pessoas do que nos Estados Unidos. 5 mil vezes menos. Dá pra acreditar nos dados da China? E por que que é o UOL? Por que que a folha é de São Paulo? Por que que o The New York Times, o El País e outros jornais só apedrejam o Bolsonaro? Por que que não falam da China que tá com os dados maquiados? Tá na cara. Tá na cara. Mais do que maquiagem. Os dados da China são maquiados. Tá na cara. Uma mentira. 5 mil vezes menos do que nos Estados Unidos? Ah, pelo amor de Deus. E é interessante que Cuba nem aparece aqui, ó. Onde os esquerdistas vivem falando que Cuba é a melhor medicina do mundo. Cadê os dados de Cuba? Nem aqui não tá no John Hopkins? Pelo amor de Deus, viu? Bando de satanistas. Isso que vocês são. Pois é, pessoal. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Se você acha que esse vídeo é importante. Se você acha que esses dados que não saíram da minha cabeça, mas do John Hopkins University, como eu mostrei aí. Mostre pra sua família, mostre pros seus amigos. Essa mídia satanista, mentirosa, desgraçada. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá aqui a verdade. Os dados tão aí. Não tem como fugir disso. Tá aqui, ó. Ó. Mostrei. Fiz o cálculo na frente de vocês. Não tem pra onde correr. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Fique com Deus.